Nós temos apenas uma empresa que produz as mariposas para os produtores. Podemos dizer que a seda brasileira é padronizada ou a qualidade do fio vai depender de outros processos depois? Então, como é uma empresa que fornece o material, os ovos, larvas, etc., ela acaba tendo um padrão e é isso que é interessante. E o sistema de produção em nível de produtor, com o mesmo material genético de larvas e da mariposa, com a genética das amoreiras, tudo isso formou um material que é de interesse econômico, porque o fio longo, ele facilita na hora de, por exemplo, da tintagem. Então, existe a tesselagem e no momento de tintar, também facilita esse processo.